Música Várias espécies de abelhas estão sendo criadas em áreas urbanas aqui em Aracaju. Pois é, Ivaldo, mas você aí de casa não deve se preocupar. São abelhas sem ferrão, totalmente inofensivas, mas de grande valor comercial. Quase todas tem nomes indígenas e em alguns casos facilitam a multiplicação das plantas. No povo Adaria Branca, zona sul de Aracaju, o manguezal e as fruteiras atraem algumas abelhas, entre as quais as africanas. Aqui um pequeno grupo devora cajus. Mas o agroecologista Antônio Carlos preferiu usar um pouco mais. Está investindo na criação de abelhas sem ferrão. O mel varia de acordo com a florada. O certo é que mel, independentemente da coloração, faz bem à saúde. E é utilizado por várias indústrias de alimentos, de cosméticos e medicinais. E neste ambiente que em tudo favorece as abelhas, nada melhor do que falar do mel. Alguns têm cores mais fortes, outros com mais densidade. Essa variação depende do quê? Bom, Ivaldo e todos os telespectadores, depende da florada. Depende do que ela comeu de fato. Então, a florada corresponde a quatro aspectos no mel. O primeiro dele é a coloração, é o visual. Depois tem o paladar, que é o gosto. A fragrância, o seu cheiro e a sua densidade. Por isso que mel tem que ser vendido em quilo e não em litro. Então, dentro desse raciocínio, a gente percebe aqui, vamos pegar esse primeiro, que ele é mais escuro e me parece um pouco bem denso. Certo. Porém, não só o escuro é denso, quanto o claro é o mais denso entre todos esses. Esse claro aqui é proveniente da sagatinga, é o monofloral. Esse é sagatinga, esse é manguezal, esse é silvestre, esse daqui é o de juá, o de juazeiro, lá do sertão, e esse é o de cana, ou seja, é um melato. Porque todo mel que se origina de uma seiva é um melato. Não posso colocar como mel, pois a regra é bem clara. Quando vem de origem floral, de néctar, é mel. Mas quando vem de uma seiva de uma cana, de uma planta, ou seja, a cana aqui no Nordeste é muito forte, lá no Sul é a sagatinga, ou não, a sagatinga não, é a bracatinga, que é outra planta que dá uma seiva doce, que a abelha muito sabiamente, ela vai nessa seiva e consegue produzir um mel, ou seja, um melato com grande quantidade e muito bem exportado. Porque lá na Europa, principalmente, eles dão valor ao melato também, coisa que nós aqui estamos começando a comercializar. Conhecer, muitas pessoas já conhecem, mas o comércio está começando agora praticamente. Antônio Carlos também está desenvolvendo um projeto em parceria com o Corpo de Bombeiros para facilitar a captura de abelhas, geralmente arranchadas em imóveis na cidade. E nós temos aqui uma caixa que é interessante, tem um projeto para captura de abelhas em locais não bastante convenientes, né? Isso mesmo, eu faço questão de falar desse projeto, é o projeto SOS Abelhas, né, feito em parcerias com diversos órgãos estaduais e a Associação Sergipana de Apicultura. E temos um, esse projeto está diminuindo consideravelmente a infestação, as visitas de abelhas em casas e em lugares urbanos. Então, o bombeiro vem mostrando, o Corpo de Bombeiros de Sergipe vem mostrando alguns números que estão sendo bem favoráveis para poder aumentar esse projeto. Então, estamos trabalhando hoje praticamente com empresas e aí queremos abrir mais para a população em geral. Porque é apenas essa caixa aqui, a abelha se acumula nessa caixa, ao invés de ela entrar no forro da casa, dentro de um carro, dentro de um móvel antigo, ela entra dentro dessa caixa. E o apicultor vem, recolhe essa caixa depois que estiver cheia e não precisa quebrar telhado e todo esse transtorno que a captura dessa abelha iria acontecer. Então, uma quebra de um forro, de um gesso e assim vai. Bem, e agora nós vamos deixar esta chacra aqui no povoado Areia Branca, em Aracaju, e vamos mostrar algo que você nunca viu antes. A criação de abelhas, claro, sem ferrão, na área urbana de Aracaju. Vamos lá, vai ser sensacional. E já estamos no bairro Coroa do Meio, próximo à praia. Aqui Antônio Carlos passa boa parte do dia cuidando de várias espécies de abelhas sem ferrão. Aqui em Aracaju, o Antônio Carlos utiliza essas caixinhas com abelha praticamente só para um objetivo, a reprodução das espécies. Aqui nessa caixinha temos a abelha urussu, uma abelha nobre, um mel de qualidade. Por que a urussu é nobre? Olha, Ivaldo, e todos os telespectadores, todas as abelhas são nobres. Inclusive as abelhas solitárias, os arapuás, todas as abelhas polinizadoras, vespas, são nobres para o ecossistema. E essa visão ainda mais nobre sobre elas, por que existe? Porque, primeiro, para mim, eu sei que ela vem antes da gente. Então, elas são seres bem mais evoluídos do que nós. Tem muitas espécies de árvores que só existem devido à abelha. Então, esse ser tem que ser colocado no seu verdadeiro patamar. Então, a abelha é fundamental para a nossa sobrevivência aqui, da qual as pessoas não sabem ainda. E nós temos hoje um grande desmatamento. Claro, em Aracaju não tem mata. Você aqui alimenta, você está me dizendo, com o mel de cana de açúcar. E aqui a função é aumentar essa espécie, a reprodução. Com qual objetivo? Comercialização? Não. O meu objetivo é montar um banco de abelhas, primeiramente. Depois, começar a ajudar pessoas. Eu tenho um conceito em mim, que eu quero levar essas abelhas para os orfanatos. Quem sabe saia de lá um apicultor. Levar essas famílias para dentro dos asilos. Porque vai chegar uma família com mais de 5 mil indivíduos ali. E todo mundo pode trabalhar nessa caixa sem roupas especiais. É bom explicar que elas não têm ferrão. Vamos abrir aqui, é só para mostrar. O Antônio Carlos vai abrir. Essa segunda caixa aqui, eu coloquei com o objetivo apenas de alimentar ela, sem poder precisar abrir a maior. Então, eu venho aqui, coloco o mel. Você vê que eu coloquei ontem mel, já não tem mais. Vou botar agora, para vocês verem. E vai ver que, automaticamente, elas começarão a beber esse mel e levar para dentro da caixa principal. Aí são as operárias. Aqui são todas as operárias, certo? Trabalhando para o melhor desenvolvimento da Comer. Esta abelha já está aí, bem pequenininha. Existem abelhas ainda menores. Esta abelha também não tem ferrão. Antônio Carlos, interessante essa abelha, né? Ela é muito interessante. Tem um voo gracioso, né? Tem pessoas que falam que é um voo como... De jaflô, né? Não, de helicóptero. Porque ela paira, ela paira, né? E ela toma muito conta da casa dela. Tanto que elas estão aí fazendo... Nós estamos aqui e elas estão aqui já de olho na gente, vendo qual movimentação. Está achando estranho, né? Porque só eu sozinho que cuido delas e estão vendo muita gente, câmeras, acho que ela quis aparecer, né? E logo aqui em cima nós temos também a Iraí. A Iraí... São parentes essas abelhas? Na verdade, todas as abelhas são parentes, né? Essa é um pouquinho maior. Essa é um pouquinho maior, tem um bico diferente. Elas duas fecham essa entrada à noite, entendeu? Para tomar conta mais ainda. E uma entra na casa da outra? De jeito nenhum. Nem a mesma espécie entra. Nem por convite? É porque cada uma tem seu cheiro, cada uma tem sua fragrância e entra. Apesar que a que está vindo de barriga cheia tem direito a entrar. Interessante, né? É, né? Você está vindo com alimento, você não está vindo para brigar, né? E o interessante é que... Está bem-vindo alimentada. Alimentada, ou seja, com o abdômen cheio. E elas conseguem perceber isso. A Iraí, numa tradução para a nossa língua portuguesa, seria rio de mel. Apesar que ela não dá bastante mel, ela tem uma cera, ela consegue fazer muita cera. E pelo que eu venho estudando, o pessoal usa a cera dela para fazer trabalho com irrisipela, trabalho doença de pele. Essa cera dá para fazer isso. E a jataí, como nós falamos inicialmente, esse mel os índios usam para fazer colírio. E agora vamos conhecer a intimidade de outras abelhas tão nobres como a que nós já mostramos até agora na nossa reportagem. Fala um pouquinho dessas caixinhas, Antônio Carlos. Bom, primeiramente eu vou mostrar da jandaíra, que nós não falamos ainda. O pote, o mel dela é colocado em pote, diferente das abelhas africanizadas e europeias, que são feitas em favo. Elas constroem potes. Porque é característica. É característica delas. E algumas espécies, como a cupira, que eu também tenho aqui, elas conseguem colocar água. É uma abelha completamente adaptada para o sertão, para os lugares mais quentes. Ela faz reservatório? A cupira consegue colocar. Então, eu vou mostrar aqui a jandaíra. Eu boto esse plástico para cortar a luz. Perceba que elas são todos em potes. Olha os potinhos. Todos em potes. Certo? As cumbuquinhas. São as cumbuquinhas. E aí elas vão colocando dentro dessas cumbuquinhas o mel, que é a parte energética, e o pólen, que é a parte proteica. Essa parte daqui é uma cera, certo? E também própolis, chamado geoprópolis. Esse própolis também serve para fazer outro derivado da abelha, que é o própolis de abelha. Um cheiro gostoso. Um cheiro muito gostoso. Eu vou abrir um pote desse aqui para você perceber como tem mel aqui dentro. Só a natureza faz isso. Só a natureza para fazer isso e a gente tem que preservar mais. Aqui em cima nós iremos encontrar só mel. Elas costumam botar mais pólen ao lado das crias e é onde eu vou mostrar para vocês agora como é que eu faço. Vamos ver. Abrindo mesmo aí, entrando na intimidade das abelhas. Vamos lá. Aqui é a parte de cria da jandaíra. Ela faz esse invólucro de cera para poder ter um conforto térmico, certo? E fica mais confortável para a rainha. Então elas vão botando nesses nisso de cria e assim vai subindo e assim vai subindo e vai montando. Ela tem um certo tamanho. Assim quando ela chega em cima, ela volta para baixo porque os de baixo já nasceram. E agora nós vamos mostrar uma abelha interessante. Ela mora sozinha nestas cabacinhas e ela tem uma função especial. Qual é, Antônio Carlos? Então, ela se dedica à polinização. Apenas ela não tem mel, ela só se dedica a polinizar as suas plantas. No caso da euglócia, ela é zímia polinizadora de orquídeas. Então quem tem orquídeas podem ter ela em casa e ela tem uma função muito bonita. Aonde ela nasce, ela vai produzir as suas próprias crias. Como a tartaruga? Está aí sozinha. Está aí sozinha. Vamos ver. Vamos rápido antes que ela voe. É uma abelha verde. Eu ainda não visualizei. E aqui são as crias dela. O que ela faz? Assim que ela terminar de botar a cria, ela morre e fica aqui dentro. Ela morre aqui dentro e ela vai servir de alimento para as suas crias. E bem assim se farão as crias delas. Quando voltar, elas vão procurar ou um mesmo lugar ou um lugar bem próximo. Com as tartarugas, assim a vida toda vai. Então assim que você tem um enxame desse em casa ou uma abelha desse em casa, sempre virá muito e muito mais para a sua casa. Quem tem orquídeas, eu aconselho a tentar colocar em suas casas. Essas orquídeas serão mais polinizadas, serão cruzadas. Essas orquídeas. E interessante, eu não trouxe nenhuma abelha para cá. Eu apenas criei o habitat para ela adequado e elas começaram a aparecer. Então todas essas cabaças que estão vendo aqui, tem o glosses aqui dentro. O Cultivos e Criações vai ficando por aqui. Sempre abordando aqueles temas importantes para o homem do campo, não é? Pois é. Até o próximo encontro. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho